Quero nem saber, ei, 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 me siga É o Lobinho, tá? E a Paulinha escamosa Fala comigo, bebê Tá pagando de comédia, que vacilação Se der uma de talarica, não, vai ter plano, não Me chamou no WhatsApp, já dei a ideia Tava falando meu nome aqui dentro da favela Ela gama ou não maloca, o bagulho é doido Mas sabe que eu sou casado e eu não quero de novo Se ela vir, eu não tô comendo nada Comédia, safada, se pegar o meu marido Eu vou te encher de tava Comédia, safada, se pegar o meu marido Eu vou te encher de tava Fudeu, fudeu, se bater de frente Eu quebro porque esse boy é meu Fudeu, fudeu, se bater de frente Eu quebro porque esse boy é meu Fim da pancada, Thiago Digital Quero nem saber Tá pagando de comédia, que vacilação Se der uma de talarica, não, vai ter plano, não Me chamou no WhatsApp, já dei a ideia Tava falando meu nome aqui dentro da favela Ela gama ou não maloca, o bagulho é doido Mas sabe que eu sou casado e eu não quero de novo Se ela vir, eu não tô comendo nada Comédia, safada, se pegar o meu marido Eu vou te encher de tava Comédia, safada, se pegar o meu marido Eu vou te encher de tava Fudeu, fudeu, se bater de frente Eu quebro porque esse boy é meu Fudeu, fudeu, se bater de frente Eu quebro porque esse boy é meu E você é meu Fudeu, fudeu, se bater de frente Me choas das sit Financeas Eher de volta Eher de volta B machine Bar nela Fudeu Eher de volta B machine